É impressionante e absurdo o que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha só, se você quer direito à saúde, ou você paga ou você espera na fila do posto médico, certo? Ou se for na UPA aqui em Belo Horizonte, você com todo respeito que tem a família, já começa a preparar de viso, de visada, de olhada o enterro, porque não tem vaga. Se você quer almoçar, aconteceu essa semana agora, o diretor está falando comigo, aconteceu essa semana. Estou falando de fato concreto, viu, excelências? Se você quer almoçar, você tem que pagar. Só para os presos, tudo é diferente. Os canalhos, os bandidos, tudo é diferente. Eles têm direito à saúde, eles têm direito à vacina, a atendimento prioritário na parte médica. E que eles têm celular dentro da penitenciária, isso não é nem mais novidade, você já sabe. Agora, além do celular, eles também têm internet em Minas Gerais. Acredite, internet em Minas Gerais está cá. Um grupo de presos do Seresp Gameleira gravou um vídeo dentro de uma das cenas e divulgou para todo mundo ver na tela. Oi, vacilão, não tenta não que nós te mirimos. Vai ter caô, vai ter caô. Mas já está pronto para a guerra. Olha se vou te falar, F3, F3, F5, Cé. Vale lembrar que o Seresp Gameleira ainda não tem bloqueador de sinal de celular. Minas Gerais, em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a CEAP, informa que o Setor de Inteligência e Segurança do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, o Seresp Gameleira, em Belo Horizonte, já identificou três presos responsáveis por esse vídeo gravado dentro de uma das cenas da unidade prisional. Foi feito o registro de eventos de defesa social e as investigações ficam sob a responsabilidade da minha querida Polícia Civil. Os presos também passarão pelo Conselho Disciplinar do Seresp e sofrerão sanções administrativas. A direção da unidade irá apurar em procedimento próprio se houve ilícito... Na verdade, a unidade até agora não respondeu. Se tem bloqueador de celular, se não tem, mas eu tenho a notícia de que não tem. Mas a entidade, a unidade, na verdade, vai apurar se houve ilícito administrativo ou não. Põe a tela cheia pra mim, Mito Ribeiro. Deixa eu olhar na minha tela aqui. Traz pra mim, Minas Gerais. Isso aqui é mais uma prova contundente de que o Estado está de joelhos para a bandidagem. Tira fora. Tira fora. Eu não vou dar, como diz meu querido Erikson Martins, janela pra vagabundo. Tá certo? Mas aí, Secretaria de Comunicação, de Defesa Social, Administração Prisional, pergunto eu. Quem é que autorizou esse aparelho a entrar no sistema prisional de telefone celular? E será que mesmo nesse furdunço todo, com esse barulho todo, ninguém, nenhum agente ouviu? Isso, Minas Gerais, é a prova cabal, contundente, do quanto nós estamos precisando reavaliar a nossa postura diante de bandidos que mataram, assassinaram, estupraram, roubaram nosso patrimônio. E que, ou mal ou bem, estão tão tristes. Prepara de novo, só um trechinho pra mim. Eles estão tão tristes, mas tão tristes, tão aborrecidos com a superlotação, tão aborrecidos com a qualidade da comida, tão aborrecidos com a falta de medicamento. Que eles estão reclamando assim, ó. Oi, vacilão, não tenta não, que não se miriga. Vem, 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 vem. Traz pra cá, Minas Gerais. Eu tô achando é pouco. Chega pra lá e joga mais uns 16 ali dentro. Pra lá que ele começa a cantar, assim, ó. É vacilão, é vacilão. Só dá pra mexer o ombro. Aí a gente vai ver como é que é gostoso ficar guardado, já. Mas tá aí. A Secretaria de Administração Prisional que durma com esse barulho. Pô, tem como se coloca só o barulho? Não, não tenta não, que não se miriga. Não conta pra ninguém, não. Mas ficou feio, tá, Secretaria? Ficou bom, não? Mas, tamo junto. Tamo junto.